Obrigado. Olá, estamos começando mais uma live, que é nossa live, o hashtag O Primeiro, com o pastor Carlos Campitelli, ele que é o líder de jovens da Igreja Adventista para a América do Sul, que está realizando uma semana especial de palestras, uma semana de oração, aqui no campus do UNASP, do Centro Universitário Adventista em Engenheiro Coelho. Pastor Carlos Campitelli, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor. Sempre uma alegria estarmos juntos, bater papo, conversar, ouvir também a Palavra de Deus e orientações, e sempre bom estar nessa live. Ontem tínhamos aí um espaço, mas hoje estamos de novo, amanhã de novo, então uma bênção. Obrigado, pastor. Estamos curtindo, viu? Muito. Quero dizer para você que são 14 mensagens que serão apresentadas durante toda a semana, você pode acessar essas mensagens, as palestras, os sermões, e eu tenho certeza, e também compartilhar com seus amigos, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Você tem lá no nosso perfil, no Facebook, barra Igreja UNASP EC, UNASPEC, tá bom? E também no nosso canal no YouTube, Igreja UNASP. E hoje, quero mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram, hoje também a transmissão pelo Instagram, arroba UNASP, ok? Pastor Carlos, a gente vai conversar mais um pouquinho, tem uma pergunta bem interessante aqui, que o pessoal da produção, quero mandar um abraço aí para o pessoal da produção, que nesse esmero aqui para criar esse momento. O pessoal é muito legal. Uma galera top. Muito, 10. Top das galáxias, como diz a menina. Top das galáxias. Pastor, é o seguinte, a gente tem uma geração, eu, por exemplo, posso me considerar a geração analógica, e a gente tem uma geração que hoje é a geração digital, geração que nasceu com... Nativos digitais. É, exatamente. Você é um imigrante. A gente, a gente, eu não sei se você, você é mais jovem, mas eu sou do tempo do vinil, do disco. Aí foi longe, viu? Foi longe. Da fita cassete. É isso aí, com a bique. Com a bique para fazer, para retroceder. Exatamente, para rebobinar. É o seguinte, pastor, como que a instituição, igreja adventista, está lidando com essas gerações? O que está sendo feito para que os conflitos, as diferenças, estejam sendo diminuídas? Bom, acho que é uma excelente pergunta. Na verdade, um dos grandes dilemas que nós enfrentamos como igreja, é essa adaptação à convivência num mesmo espaço, num mesmo lugar, com os mesmos ideais, mas com perspectivas de ver o mundo, de ver a missão de óticas totalmente diferentes, claro, pelo tipo de cultura onde hoje está inserido a juventude, as novas gerações e onde foi formada as antigas gerações. É um grande desafio, talvez um dos maiores que a igreja tem. E é interessante que, por exemplo, como América do Sul, como escritório, como igreja na América do Sul, é uma das grandes ênfases e incentivos para a igreja nesses cinco anos, de maneira mais particular. Um é a área de comunicação, outro são os dons espirituais, e um, de maneira primordial, são as novas gerações. Isso não é simplesmente um projeto, senão é um diálogo aberto para poder a gente transitar, e focalizar dentro da igreja, ou ao fazer igreja, estreitar essas diferenças, ou essa brecha geracional, que às vezes é um abismo, a gente chama geracional, na compreensão do adulto, do mais experiente, dessas novas gerações, e as novas gerações também poder conviver, entender, compreender, aceitar muitas coisas, e juntos poder caminhar para uma melhor convivência, e juntos poder cumprir melhor a missão. Porque é uma estrada de duas vias. Exatamente, exatamente. Muitas vezes a gente coloca o foco assim, não, mas as novas gerações, a gente tem que atender, tem que dar prioridade, e claro, a igreja tem esse querer, mas ao mesmo tempo as novas gerações também têm que aprender na caminhada com os adultos, com os mais experientes, e aí está a habilidade, a competência, o foco da igreja, entender que as duas caminham juntos, e claro, quando a gente dá preponderância, ou pelo menos dá um protagonismo no fazer igreja, a juventude, tudo anda de uma maneira muito melhor. E creio que a palavra-chave é ouvir, ouvir as novas gerações. E isso que nós temos tentado fazer um pouco mais, sentar, por exemplo, numa comissão diretiva, onde são feitos planejamentos, planos ideais para a igreja. Seriam reuniões administrativas. Reuniões administrativas de negócios da igreja, onde a gente tem convidado os jovens para participar, ouvir os jovens que têm para dizer com relação à sua igreja, aportar, sugerir, e acho que isso é um caminho muito saudável, de aproximação das gerações. Só o fato de você sentar para bater papo, para ouvir, é um grande passo nessa aproximação das gerações. Então, entendemos que é um caminho não fácil, mas um caminho possível. E tem dado certo, e graças a Deus, as duas gerações têm compensado a compreender essa importância e alegria das gerações mais antigas, de poder dar esse espaço. e não significa que vão tomar lugar em todas as experiências ou liderança da igreja, mas juntos podemos fazer melhor, podemos ir mais longe, nesse sentido, nessa unidade. E cremos que esse é um caminho saudável que temos adotado, e os mais experientes estão entendendo isso aí, e acredito que seremos muito felizes nesse aspecto. Desmistificar também um pouquinho essa ideia de que tudo que é tecnologia, às vezes, é prejudicial. Demonizar a internet, demonizar as novas tecnologias, sendo que realmente isso é uma ferramenta poderosa para a pregação do evangelho. Claro que a grande preocupação é não você tirar a juventude com as novas gerações do celular, da internet, mas se aprimorar os relacionamentos face to face, cara a cara, que aí é que são solidificados. Claro que nunca vai substituir, sim, a uma rede social, a um encontro pessoal, relacionamentos saudáveis. Por isso temos bases de encontros fora da igreja, onde em pequenas comunidades, os jovens, as novas gerações, são pastoreadas, onde também tem o seu lugar de desenvolvimento, de seus dons, as suas habilidades e competências, para o melhor caminhar dentro da igreja, e sendo relevante também para a comunidade. Eu queria parabenizar, porque a gente vê a instituição numa visão muito crescente e muito legal isso. Por exemplo, agora a produção de filmes, que a gente precisava avançar um pouquinho em relação a isso, e a gente está avançando, isso é muito legal. Parabéns. Pastor, eu queria lembrar os nossos queridos, para onde que eu olho? Para cá? Para cá. Para os nossos queridos, que você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Se você é aqui do NASP, você pode fazer a sua pergunta, manda a sua pergunta para a gente, para a gente compartilhar. Você foi aluno interno durante quantos anos? Pastor, passei três, quatro, cinco anos interno. Cinco anos. Tem algum fato assim? Ou você era do grupo... Eu era do grupo dos santos. Dos perseverantes. Tem algum fato que você diga assim? Uau, aquele momento foi inusitado. Pastor, tem mais que um fato, uma experiência, uma vivência. O interessante é que os nossos internados dão oportunidade, chances, como poucos lugares que você pode encontrar. Vale a pena. Eu desfrutei muito. Eu me arrependo de não ter ido antes para o internado. Eu fiz com 15 anos. Eu acho que foi importante. Eu cantava num coral do colégio. Tinha 32 vozes no coral. E nós participamos de um torneio, um concurso de corais e várias outras disciplinas em Buenos Aires. Era algo estadual. E aí ia por etapas. Então, regional, local, regional e estadual. E na final, nós fomos para a final estadual e apresentamos lá no teatro. Tinha vários corais na final. e, bom, ganhamos, né, na final. E o prêmio era para a Itália. Uma viagem para a Itália com todo o coral, tudo pago pelo Estado. Opa. Fomos para Roma, Nápoles. Bom, fizemos uma viagem. Fui em Firenze, em Florença. E foi fantástico. Imagina você viajar com seus amigos. Oito dias, todos de graça. 0,800 para a Europa. 16 anos. Então, foi muito bom. Nós cantamos, inclusive, no Vaticano. O Papa João Paulo II era na época. Havia um auditório, 8 mil pessoas. Cantamos lá com o coral. Foi muito legal. Então, veja só as oportunidades. Viver em filme, você... Sim, vivencia. Vivenciou. Foi campeão e foi... Exatamente. Foi um abenço, imagina. E ir com seus amigos. Então, só faço essa relembrança. Tem várias, outras, né, obviamente, muitas. Mas as oportunidades que um colégio interno oferece para você desenvolver as suas habilidades, seus dons, servir. E o que é melhor que fazer com seus amigos. De fato, estes lugares são onde a gente prepara nossos líderes, né, ao serviço da igreja, ao serviço de Deus. Então, lembro com muito carinho. Especialmente essa viagem para a Itália, né. Eu não citei que essa foi uma pergunta da Fernanda do Naspe Hortolândia, viu. Pastor, você... Estaremos em Hortolândia, pastor. Semana que vem fazendo semana de oração. Você vai estar em Hortolândia semana que vem? Sexta-feira que vem estarei fazendo o repeteco. O primeiro. O primeiro, o segundo round. Uau! Então, eu quero dizer para o pessoal de Hortolândia que... Ó, se prepare, você vai curtir. Muito, muito. Pastor, essa questão das oportunidades é interessante a gente... Porque talvez alguns nos assistam agora e fazem parte da vivência do internato. Outros talvez não tenham sonhos. Talvez pais que tenham sonhos de enviar seus filhos. Esse é um lugar de oportunidades. Com certeza. Esse é um espaço de aprendizado, um espaço onde a convivência... Claro que tudo é voltado, focalizado para a vida espiritual, entender os caminhos de Deus para a vida dos jovens e sair com ferramentas não somente profissionais, mas também habilidades no desenvolver a igreja. Então, isso é muito, muito bom. Eu sou grato a Deus pelo... Bom, eu estudei a minha vida toda em instituições adventistas, desde os quatro anos. Então, eu sou produto da educação cristã, do clube de roadores e das oportunidades que a igreja me deu para poder crescer. Então, agradeço realmente a Deus pelo privilégio de poder ter feito parte disso aí. Claro, nas nossas universidades não estão todas as carreiras, as pessoas às vezes precisam ir em outros âmbitos. E bom, aí fica o desafio de ser um embaixador de Cristo em universidades onde a pessoa de Deus não é nem citada a ter burlada ou zombada dos princípios cristãos. Então, aí também é um grande desafio onde as pessoas podem ser luzes dentro dessas instituições. Muito bom. Pastor, se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã, você estaria satisfeito com o seu trabalho aqui? Ou não? O que você ainda gostaria de realizar? Pastor, quando a gente olha para a gente mesmo, eu nunca estou satisfeito. Até a minha esposa fala, você trabalha demais. Trabalha demais. E que eu decidi, eu senti esse chamado de Deus para ser um pregador da palavra, para poder ajudar essas pessoas a desenvolver também suas habilidades espirituais, a conhecer melhor Jesus. E a gente sempre se sente em dívida com Deus. pelo fato de que eu me sinto salvo no seu sangue. Então, eu quero fazer o máximo possível para que a maior quantidade de pessoas possam conhecer a maravilhosa pessoa de Jesus. Então, parece que nunca é o suficiente. Em tarde, em manhã, em viagens que a gente faz. E algumas pessoas dizem assim, realmente, mas você tem que ir levando a vida, você tem tantos anos pela frente, de trabalho, de serviço. Vai com calma. Menos intensidade. Mas sabe o que? Eu ainda não consegui me adaptar a essa filosofia. Eu entendi, eu vou me desgastar por essa obra, por essa igreja, por Deus. E se Deus entender que minha vida vai tomar rumos antes, beleza. Mas eu fiz o meu melhor. Mas ainda assim, eu sempre me cobro muito, né? Poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. E você perguntou assim, o que poderia ser feito a mais? Mas, creio que eu tento aproveitar todas as oportunidades. Mas eu acho que eu aproveitaria mais. Subir no avião, às vezes, de madrugada, cansado. E realmente a gente senta, você quer dar um cochilo. Outro dia, chega às seis da manhã o avião, a sede, estou falando. Tem palestras, tem reuniões. E você quer descansar um pouco. Mas, às vezes, as pessoas que estão do seu lado, é uma oportunidade que eu me cobro isso. Eu faria mais. E eu estou disposto a fazer mais. Pelas pessoas que estão do seu lado, puxa a conversa e encontrar oportunidades. E sempre falo para o Senhor, o Senhor me dá oportunidades. Ele tem me dado. E, às vezes, eu tenho visto que são oportunidades. Eu falo, mas, Senhor, eu estou cansado. Eu não quero fazer agora. Ou, talvez, fico meio tímido. E, imagine, eu lidero a juventude, incentivo. Vamos fazer isso aqui. Eu não digo que eu não faço. Mas, no dia a dia, eu preciso fazer mais. E aproveitar mais as oportunidades. Porque Jesus, de fato, está voltando. E quanto mais a gente possa falar, contar a bênção de que Ele está preparando o lugar para nós, eu vou fazer mais. Muito bom. Obrigado pela motivação. Pastor, o Brasil é o país com o maior número de Adventistas, hoje, no mundo. São 800, segundo a nossa produção aqui, 809 mil jovens na nossa região administrativa. Da América do Sul. Da América do Sul. Sendo 600 mil no Brasil. Isso. Que tipo de contribuição a igreja, através dos seus jovens, está dando hoje, pensando no mundo? Ok. O que você destacaria? Acho que é uma excelente pergunta. E eu vou tentar resumir a minha resposta no desafio que nós temos para a nossa juventude. Quando a gente fala do projeto, do envolvimento dos jovens, nós entendemos que nossa maior missão é fazer discípulos. E fazer discípulos é no convívio, em pilares que têm a ver com a comunhão do seu jovem com Deus, algo pessoal, sua relação com Ele, estudar a Bíblia todos os dias, ter essa comunhão. íntima com Jesus para você ficar abastecido e poder compartilhar com os outros. Um relacionamento saudável e ser pastoreado e a convivência em pequenas comunidades. E entendemos que também é um cumprimento da missão. E Deus tem colocado dons maravilhosos na vida dos jovens. E a gente tentar ajudar a desenvolver esses dons. E quando a gente fala de missão e da contribuição que os jovens podem fazer e o que está fazendo esse grande exército, não posso negar que os jovens hoje têm ferramentas interessantíssimas, importantíssimas para o desenvolvimento da missão. E nós resumimos o que é missão em Atos capítulo 1, verso 8, que Jesus fala, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. E nós temos incentivado os jovens assim, se é Jerusalém, então você tem um ministério pessoal a desenvolver com essas oportunidades de adotar uma pessoa para a tua vida, você trabalhar através do evangelismo, da missade, conversar com as pessoas que estão mais próximas da tua casa, da tua família, na universidade, de maneira especial, e levar pessoas ao conhecimento da verdade a partir de teu testemunho, sendo um embaixador de Jesus, no teu trabalho, na tua esfera, ao redor, em Jerusalém, significa isso. Mas nós temos desafiado os jovens a ir além das fronteiras da sua casa, do seu bairro, da sua universidade, do seu trabalho. E nós falamos um pouquinho mais, Judeia, isso é missão Caleb, esse grande movimento evangelístico com os jovens, que envolve milhares de jovens ao redor do Brasil, da América do Sul, e hoje o maior projeto evangelístico com jovens ao redor do mundo. Nós estamos falando praticamente de 200 mil jovens na América do Sul, que durante o período das suas férias saem para salvar e para servir, através de projetos comunitários, que é um dos grandes braços, e o evangelismo. Então, esse grande movimento, entendemos que é um aporte significativo, relevante, e importante que os jovens estão dando hoje para não somente o Brasil, a América do Sul, e no mundo está de olho nisso aí, tanto assim que tem se espelhado em fazer outros projetos, tem missão Caleb na África, em outros lugares, incentivando a sua juventude a fazer diferente. E quando vamos para Samaria, é já mais distante de Jerusalém, e aí nós desafiamos os jovens a participar, ou passar um ano em missão. Não é para todos, mas alguns, e então aí já é sair do seu país. E muitos brasileiros vão para o Peru, para o Chile, dedicar um ano exclusivo para as suas faculdades, seus trabalhos, dão parênteses e dizem assim, eu vou dedicar um ano especificamente para a missão. Então, temos tido lindas e maravilhosas experiências de jovens que têm passado pelo projeto Um Ano em Missão. Hoje, atualmente, este ano, estamos com mais de 1.300 jovens dedicando um ano das suas vidas para salvar, para servir e tem sido uma experiência maravilhosa. E nós não ficamos por aí. Nós queremos incentivar os jovens a ir além, até os conflitos da terra. E por isso estamos enviando missionários para o mundo e já nós temos grande, grande parte de nossos jovens participando em projetos a longo prazo, um ano, dois anos, através do Serviço Voluntário Adventista, que é a nossa agência onde enviamos voluntários para o mundo e outras agências que também ajudam os jovens. Nós temos aqui no NASP o Núcleo de Missões e a FM. Então, o incentivo para os jovens ir além, ir até os confins da terra mesmo e ter esse senso missionário. Com o quê? Com as ferramentas que Deus te deu, através das tuas profissões. Então, esse é o plano, o desenho que nós temos dado para a plataforma dos jovens serem incentivados para cumprir uma missão e não tenho dúvidas. Pastor, não tenho dúvidas. que Deus chamou os jovens nesses últimos dias para ser esse exército final que pregará o Evangelho e nós logo iremos para casa. Empoderados pelo Senhor, auxiliados e acreditados pela igreja, com ferramentas para ir ao cumprimento da missão nas suas diferentes esferas. Uma maneira pessoal em Jerusalém, em casa, com os amigos, nas férias com os amigos, indo para a Missão Calebre, um ano em missão, ou até os confins da terra. aí está a proposta. As informações para aqueles que têm algum interesse, seria na igreja local, com o seu pastor? Exatamente. Vocês podem entrar no site, se você quer saber mais sobre Missão Calebre, vai lá, missaocalebre.org.br, você tem todas as informações, o incentivo, conhecer um pouquinho mais o que é, uma emissão, OIM, que vem de One Year Emission, ou YIM.org, aí você pode até fazer uma preinscrição e fazer parte deste movimento fantástico de jovens universitários que fizeram um parêntese nas suas faculdades, profissões, então estão participando de projetos como este, de One Year Emissão, na América do Sul, e alguns até a gente já começou a visualizar para enviar em outros países. ou o SVA, que aí você tem também o serviço voluntário adventista, tem a página .org também. Aí você tem todas as informações para poder conhecer melhor e fazer parte ativa de projetos. Deus está levantando uma geração nesses últimos dias e nós confiamos na juventude e queremos incentivar e apostar na nossa juventude, com certeza. Muito bom. Pastor, quero deixar aqui uma última pergunta para você responder é a pergunta da Júlia do Unaspe São Paulo. Ok. Já fiz semana de oração também lá. Quero muito me batizar, pastor. Como eu sei que estou preparada? Muito boa pergunta e a própria pergunta deu a resposta. A primeira frase eu quero me batizar. Esse é o grande passo, o principal de todos. Júlia, se você esperar até o dia que você se sentir preparado para se batizar, provavelmente você vai ficar sentada esperando muitos anos. Mas o maior fator é aceitação ao chamado de Deus para dar esse grande passo. Claro que um lindo compromisso é o maior de todos com a pessoa de Jesus e é o princípio na verdade de uma caminhada. Então é a entrega principal e o princípio da caminhada. Acho que você já estudou a Bíblia, conheceu as verdades bíblicas, conheceu a igreja adventista, seus princípios elementares, mas sobretudo você conheceu Jesus, você entendeu que Ele te ama, você respondeu ao seu amor e você quer, você falou eu quero ser batizado. Então vai em nome de Jesus seja batizado e comece a sua jornada que vai dar continuidade somente no céu. Vai em frente, acho que você já está preparado. Muito bom, pastor, eu creio que quando a gente vê uma pergunta com essa disposição, isso até motiva a gente para ser incansável na pregação. Exatamente. Às vezes a gente, eu acho que eu comentei um dia aqui, nós temos uma impressão às vezes um pouco limitada a respeito da espiritualidade que existe nessa moçada. Há no coração deles uma disposição de conhecer mais, de entregar, hoje você falou aqui no auditório, a gente vê a resposta. Pastor, obrigado. Ok, prazer. Antes da oração final, quero agradecer, vou para lá, isso, vou para lá, quero agradecer a você que nos acompanha, lembrando que hoje a noite, 20 horas, nós continuamos aqui, você pode acompanhar a semana através do nosso perfil no Facebook, tá bom? Facebook barra igreja Unaspec, Unaspec, tá bom? Sempre é bom ter a sua companhia, estar com a gente e compartilhar, não esqueça de compartilhar as mensagens que estão sendo apresentadas aqui com seus amigos, tá bom? Pastor, a última mensagenzinha para aquele que está nos ouvindo nesse momento, e a gente tem uma diversidade de situações que a gente não imagina, uma mensagenzinha para ele e a oração. Ok, antes de orar, queria dizer para você que você é a coisa mais bonita que o senhor tem, especial, única, e Deus quer fazer diferença na tua vida e através de você também levar essa mensagem para outras pessoas e a disposição que Deus tem colocado de compartilhar essa mensagem, ele vai dar os recursos necessários, os dons suficientes para você fazer a diferença na vida de outras pessoas, então aceite que você é um missionário, se você nasce para Jesus, você já nasce como um missionário com um propósito, com uma missão a ser cumprida, colocando toda a disposição, isso é o mais importante, estar disposto a que Deus faça em você seu trabalho e através de você em benefício de outras pessoas que precisam ouvir, amar, entender e reconhecer quem é Jesus nas suas vidas, mas você é fundamental, cumpra essa missão, Deus está esperando por você, oramos por isso, pai querido, te agradecemos Senhor por esse dia, pelas tuas bênçãos, pelos desafios que o senhor sempre nos faz, oportunidades também que o senhor nos dá de falar, de contar a quem, de quem somos, a quem pertencemos e para onde a gente vai e por isso Senhor que pedimos a tua bênção especial por cada um dos internautas, aqueles que estão ouvindo também as mensagens da tua palavra durante essa semana, que tomamos decisões importantes a teu lado e que o senhor possa nos utilizar também como instrumentos para cumprir uma missão, fica conosco no restante do dia, oramos, agradecidos no precioso nome de Jesus, amém. Não esqueça, a gente se encontra amanhã, tá bom? Mais uma vez, nesse horário, essa é a nossa live, hashtag O Primeiro. Um abraço.